Fala galera, voltando com a dica do Mazinho Dessa vez vamos se perguntar Quarta ou décima primeira? Então, geralmente A gente usa Quarta A quarta geralmente é usada Para acordes Assim na escrita, para acordes Dominantes, por exemplo Dó, sete Dó, sete, quatro Então, eu estou usando Esse aqui, na verdade É um onze, mas eu estou usando Dó, sete, quatro Então, no acorde dominante Geralmente a gente escreve quatro Então, por exemplo, aqui Eu tenho que dizer que o si bemol, baixo e dó Então, eu estou usando Quarta, quarta Sétima e nove Então, tem uma quarta, eu não falo onze Então, simplificando Toda vez que você vê o acorde Com sétima e aparecer Um Fá, um dó E aparecer um Fá Você vai colocar Quarta Então, a quarta Geralmente aparece No acorde Dominante E A décima primeira, por exemplo É a E a mesma quarta Geralmente a gente usa Nos acordes menores Olha, exemplo, esse Dó, menor Mas você vai usar Então, a quarta Ele até é uma quarta Mais, a gente escreve Dó, menor, sete, onze Então, essa quarta Eu vou escrever como onze Vocês sabem que tá Entendeu? Então, na escrita Eu vou colocar ali Vou colocar a harmonia Dó, menor, sete, onze Tá? E se fosse quarta Aí eu ia fazer um acorde maior Dó, menor, sete Entendeu? Dó, menor, sete, quatro Dó, menor, quatro, sete, Dó, tanto faz, tá? Então, geralmente Dó, menor, sete É a quarta Entre parênteses, né? Porque é a tensão Que vem ali depois Então Entendido? Então, quarta É quando a gente usa O acorde dominante Tá? Acorde de preparação E onze Nessa primeira É quando a gente Tá no acorde menor Com É menor Com Um acorde menor Com sétima Tá? E muitas vezes também, né? Dó Dó, quatro Esse Dó, quatro Muitas vezes Ele é Ele é o dominante Então E a gente chama de sus, né? N, ó Sus quatro, né? Porque eu tirei a terça fora Então O sus Sus for, né? O sus quatro Ele dá suspenso, né? Agora tem terça Então Eu não sei se essa parte É valora ou é dó Então Pode ser Né? Outro Então Geralmente O sus For É quando a quarta A suspensa, né? Não sabe se o acorde maior Ou é menor Beleza? Então Essa foi a dica do Marzinho Valeu? Abração Deu 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 Obrigado.